E ainda falando em datas comemorativas, pelo sexto ano consecutivo, o Alto da Páscoa foi encenado em Arasatuba. A apresentação é feita por voluntários da cidade para mostrar qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. São aproximadamente 500 voluntários envolvidos nos bastidores da encenação sobre a passagem de Jesus na Terra. Agora só dá tempo de arrumar os últimos detalhes antes da apresentação. Retoque até no cabelo do protagonista do Alto de Páscoa. O Denis vai interpretar Jesus pela terceira vez. A emoção é a maior possível, né? É indescritível eu explicar o significado de tudo isso que eu faço. Foram quatro meses de preparação. Difícil é não sentir ansiedade nesses últimos minutos atrás das cortinas. É uma ansiedade muito gostosa. É um prazer e um privilégio para cada um poder participar. É muito gostoso. A ansiedade é grande, né? Porque na realidade fazemos isso para o Senhor, né? Então assim, através do espetáculo, a nossa intenção é que impacta a vida de pessoas que ainda não aceitou Jesus como o único suficiente Salvador da vida deles, né? Chegou então o momento mais esperado. Quando eles entram em cena para contar a história de Jesus. História que ganhou muita música na adaptação da primeira igreja batista de Arasatuba, que apresenta a peça pelo sexto ano consecutivo. Nosso pensamento é continuar sempre para poder mostrar o real sentido da Páscoa e para nós é uma gratificação muito grande quando a cidade abraça isso, entende, colabora, vem. A cada ano mais pessoas estão abraçando, estão querendo conhecer melhor essa história. E para aqueles que conhecem, revê tudo aquilo que aconteceu realmente na Palavra de Deus sobre a vida de Jesus. No palco, momentos de cura. E de milagres feitos por Jesus. Até chegar às cenas de angústia vividas por Cristo. É hora do momento mais emocionante da noite, quando Jesus carrega a cruz e, enfim, é crucificado. Teve gente que não segurou as lágrimas. Muito lindo. Verdadeiro. Eu acho que ela é tão linda, maravilhosa, né? É uma emoção muito grande de lembrar o que Jesus fez por nós, né? Mas a alegria toma conta da plateia novamente. É que Jesus ressuscitou. Agora o Filho de Deus caminha em meio ao público para mostrar que está vivo. E essa é a principal mensagem do Alto de Páscoa. Deus enviar o seu Filho para dar a vida dele em resgate da humanidade. Então a Bíblia fala que todo aquele que crer em Jesus será salvo. Então esse é um momento extraordinário onde a gente precisa manter firme essa mensagem tão linda que é uma mensagem de amor. As últimas apresentações do Alto de Páscoa aqui em Aracatuba serão realizadas hoje, às 5 horas da tarde e às 8 horas da noite. E amanhã tem também, às 8 da noite. A apresentação é realizada na Primeira Igreja Batista, que fica na rodovia na Metala Rezeque, quilômetro 2. A entrada é um quilo de alimento não perecível que precisa ser trocado pelo ingresso antes da apresentação. A retirada deve ser feita na igreja a partir do meio-dia.